Continuando o level 6, beleza. Lá vem o zumbi com cabeça de corno. Agora eu tenho dois grupos de zumbis, galera. E, falando nisso, lá vem o zumbi cabeça de balde. Vamos congelá-lo. Primeira tempestade de areia. Congelados. Primeiro grupo de zumbis e tempestade de areia. Lá vem o zumbis. Primeiro grupo. 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 Tempestade de areia Ganhamos uma plantinha Zumbis congelados Terceira tempestade de areia Lá vem os zumbis finais Vamos congelá-los Ih, lá vem esse zumbi chato Esse zumbi gigante Vamos dar um jeito nele Derrotado Ganhamos as chaves Vamos lá Level 7 Lá vem os zumbis Nessa fase é só um grupo, galera Lá vem os zumbis Lá vem os zumbis Lá vem os zumbis Primeira tempestade de areia Agora falta pouco, galera Zumbis finais Lá vem os zumbis Agora falta pouquinho, galera. Derrotados. Bom, vamos continuar no próximo vídeo. Bye, bye.